Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a esta família. Gente, hoje eu quero falar algo aqui pra vocês, um desafio que o grupo, eu tenho um grupo do WhatsApp, eu já falei todos os vídeos meus, a maioria das lives eu falo desse grupo do WhatsApp. Até quem quiser entrar depois, gente, é só, manda pra mim o número do seu WhatsApp no meu, no direct do meu Instagram, que é sueligiolumilk, que eu adiciono você nesse grupo. Eu coloquei um desafio lá nesse grupo, que era as meninas, tem um menino só no grupo e as meninas, que é colocar uma peça de, uma peça que elas ou fizessem por vídeo-aula, ou elas criassem, colocassem, fizessem pra colocar nesse desafio. Então, elas fizeram uma peça, né, não foi todos do grupo, mas algumas fizeram, e eu vou colocar aqui, nesse vídeo. E eu gostaria de convidar vocês a votarem no trabalho que mais agradar você. São trabalhos, assim, pro Natal, né, algumas coisas pra incentivar, né, as pessoas a tá decorando mesa, as coisinhas de Natal. Então, eu coloquei esse desafio, vou dar um pequeno prêmio pra quem ganhar, né, não é muito, mas é o que eu estipulei lá pra elas. Então, eu gostaria que você, né, votasse na melhor foto, tem o nome delas, né, em cada foto. Não pula, gente, esse vídeo. Assiste ele até o final, pra você ver todas as fotos que eu vou colocar aqui. Aí, você vê a melhor, né, a que mais você gostar. Daí, você põe nos comentários. E a gente vai começar a fazer as contagens, né, tem uma semana aí pra vocês estarem votando na melhor foto. Tá bom? Então, ó, espero contar aí, conta aí com a ajuda de vocês pra estar votando na foto aí das meninas, pra dar um incentivo, ajudar, e fizeram trabalhos lindos. Então, olha aí com carinho, tá? Assista esse vídeo aí com carinho. E se você gostar, gente, desse, né, do nosso canal aqui, deixa aí um joinha, um comentário, compartilha se você quiser também. E se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, que eu tenho vários conteúdos no canal, tá bom? Tem receitinhas, tem o vlog, tenho vários vídeos de peças que eu vendo, incentivo vocês, dou dica. Então, fiquem à vontade pra se inscrever, tá bom? Ó, beijos pra todos, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL